Olá galera, meu nome é Débora, esse é o Diego, a gente vai jogar um joguinho muito massa chamado Kaiju Monsters Então gente, se vocês gostarem do vídeo, compartilhe com os amigos, curta com a galera deixa um likezinho aí pra ajudar a nós e bora jogar o Diego vai explicar como é que funciona o jogo Bem, simplesmente você vai escolher o seu Kaiju aqui, no caso esse aqui seria o Kaiju inicial não, não é não, pera aí o Kaiju inicial é esse daqui esse daqui, você começa com esse aí você vai pegando as bolinhas luminosas, a comida e matando quem você conseguir aí a medida que você vai fazendo isso, você vai conseguindo mais pontos passando de nível consegue mais pontos pra distribuir por exemplo aqui vamos botar um ponto de vida, mais um ponto em força e a botinha ali seria a velocidade de movimento do seu boneco aí depois de um tempo você consegue comprar novos tipos né e aqui vai liberando de acordo com o DNA que você vai coletando mas vamos jogar um pouquinho pra o pessoal entender melhor é isso aí, então bora jogar modo clássico aqui você vai comendo as coisinhas aqui ó o cara tá tentando me atacar, vamos matar ele pra deixar de ser bocó aí aqui a gente usa o power loop pra recuperar a vida e eu morri vamos tentar de novo é mas por que que eu voltei com a vida quase vazia temos que fugir dos grandão senão acabam morrendo de novo desafio é ficar cada vez mais forte para derrotar os mais fortes isso aí por isso que tem os outros modos depois os outros modos são todos de tempo então se tu perder antes do tempo pré-definido tu perde tudo que tu conseguiu na fase aqui com o ciseiro ali eu peguei uma bolinha com o número 5 em algarismos romanos se você conseguir pegar todas as bolinhas daquele tipo ali todos os monstros vão ficar paralisados então fica muito mais fácil de você matar eles vamos ver se a gente pega aqui pra mostrar pra vocês só a desgraça ó eu vou passar um acombrando aqui até é mais fácil de você então vamos aprender aqui eu vou passar o caos aqui tá vamos passar o caos aqui vamos passar o caos aqui Vai lá em cima, vai acumulando DNA lá em cima Que tu vai poder usar pra depois Destravar na Novas skins Do corpo dele Vou ver se eu junto 10 mil Pra comprar já direto Eu não gosto de ficar comprando tudo Ah, morri Aqui a gente tem o modo sobrevivência O segundo aqui, tem que sobreviver 60 segundos E tu ganha 300 DNAs de bônus Pela vitória, se perder Perde todo o DNA do round Vamos ver se a gente consegue Ficar vivo 60 segundos Se não conseguir é só Tá Não entendi ainda Por que que eu tô começando com a vida lá embaixo Ainda bem que você é mais rápido que eu quero Tá Que seja Tu viu como não é nada fácil, né gente Tem que ir tentando e tentando até conseguir É Tá, esse aqui é o último modo scavenger Você tem que coletar todo o DNA que puder em 60 segundos E caso conseguir Você ganha duas vezes todo o DNA coletado Se perder Igual o outro Perde todo o DNA Vamos ver que eu tenho certeza Que tem um lugar aqui embaixo Pra se esconder Conforme vocês vão jogando Gente Vocês vão pegando mais prática Vão Vão sabendo onde que é os lugares Certo pra ir Onde que fica mais fácil E tal Mas tem que pegar prática Tem que jogar várias vezes Que fazer conseguir Ali é um lugar de se esconder Que dá pra ficar um tempinho Ai, essas bolinhas também recuperam a sua vida Ai, só falta 4 segundos Ai Hã? Como que eu perdi? O que foi que me matou? Pois agora Mas é isso aí, gente O jogo é mais ou menos assim que funciona, tá? Tem que praticar Tem que fazer as coisas que tem que fazer E É isso aí Vamos ficando por aqui Curta aí, gente Compartilhe o vídeo Compartilhe com os amigos O joguinho é legal de jogar Joga você e seus amigos E É isso aí, gente Ficamos por aqui Curte aí E compartilhe pra nós Dá um joinha Pra ajudar o nosso canal Justo Caso tiver algum outro jogo Que queira que a gente jogue Que a gente demonstre Que a gente explique É só tá enviando pra gente Nos comentários E até a próxima Valeu, pessoal Valeu